E aí galera, aqui quem fala com vocês sou eu, Breno e Italo, e tenho uma novidade muito boa pra vocês. O A01 Core está recebendo já o Android 11, sim, é sério, não é clickbait. O Galaxy A01 Core, ele já está recebendo o Android 11, e se chegou pra você, comenta aqui embaixo que eu quero saber muito, ok? Mas, antes de começar, eu vou mostrar uma imagem aqui pra vocês, ok? Mas antes de começar, como eu falei, eu quero que vocês deixem o seu like aí embaixo, se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações, pra não perder nenhum vídeo novo, é claro. E também vai sair vídeos, se vale a pena ou não, também, atualizar o A01 Core para o Android 11, se está tendo algum erro, um bug, mas então, chega de enrolação, vamos para a print aqui, ó galera. Vou mostrar pra vocês, ó galera, está aqui, é essa print aqui que temos aqui pra hoje, ok? E lá embaixo, vocês podem perceber que ele tem uma barra de navegação por gestos, e então, significa que ele vai atualizar para o Android 11 Go Edition, e vai ter a barra de navegação, como todo mundo pediu. Obrigado Samsung, finalmente! E olha aqui, ó, está escrito aqui, ó, essa imagem aqui foi do Android sempre, ok? Vou deixar o link na descrição do canal dele, pra vocês irem lá, visitar, deixar o like nos vídeos dele, ok? Não deixar faltar nada. E também tem o link dos outros canais parceiros também aqui do canal, ok? Mas, olha aí galera, nem for de teste firmare, não sei o que, esses bandos de número aqui, ok? Esses bandos de número aqui, mas eu acho que é o A01 Core já atualizado, ok? Não tem a, acho que não tem a foto da, tem indo para a atualização, só tem essa print aqui, ok? Que vazou pela internet aí brasileira, rapaz, coisa boa, coisa boa, pelo menos está atualizando, né galera? Pelo menos está atualizando o A01 Core. Eu achei muito bom o A01 Core recebendo o Android 11 primeiro que o A02, não é uma coisa muito estranha isso daí. O A02 deveria atualizar primeiro, porque ele tem ainda o Android Sensor Go e ainda está mais atualizado, porque ele tem o Android A1 UI 2.5, que é uma coisa muito boa, mas se não atualizou, né, fazer o quê? Porque o A01 Core está recebendo primeiro a Samsung aí, ó, dando atenção aí, ó, para a galera. Mas, então é isso galera, essa foi uma notícia bem rapidinha aqui para vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, visita aí o canal do Android sempre, vai estar no link da descrição, ok? Então é isso, até mais e fui! E aí